Música Fit Food começando galera, a receita de hoje Trufa proteica e trufa de chocolate branco Se liga aí E os ingredientes são 50 ml de óleo de coco 40 gramas de whey protein, o sabor que vocês preferirem aí galera O meu é de cookies Ou, se for fazer a trufinha branca 50 gramas de leite em pó desnatado, zero lactose Adocente a gosto, aqui eu vou usar uma colher de sopa Ah, e claro Forminhas para nossos bombonzinhos tops Aqui é uma forminha de gelo com um fundo de silicone para facilitar O meu modo de preparo é muito simples Como vocês viram lá, é bem parecido com aquele chocolate que a gente fez Totalmente saudável Aqui já tem dois copinhos diferentes Por quê? Porque cada trufa vai ser de um sabor diferente De uma proteica e outra de chocolate branco, beleza? Bom, é o seguinte Vamos misturar os ingredientes No whey eu não vou colocar adoçante Por quê? Porque ele já vem com o adoçante natural que eles colocam lá no whey Então eu não vou misturar Só vou misturar no leite em pó, beleza? Então aqui é muito simples Vamos colocar aqui nossos 50 ml No nosso whey protein Fazer uma trufa proteica top Galera, esse whey é muito bom E meu Qualquer whey que vocês usarem, na verdade, ia ficar uma delícia Esse whey foi gostoso, né? E aqui é só misturar Vai misturando, misturando Se você ver que tem muito whey Porque o whey geralmente ele engrossa Põe um pouquinho mais de óleo de coco, beleza? Bom, a consistência vai ser essa aqui, ó Vai ficar bem líquido, tá? E galera Vai ficar uma delícia Meu Deus do céu Bom Esse aqui Já vou separar do lado E agora vamos para o chocolate branco Para a trufa de chocolate branco É o mesmo esquema, tá? É mais fácil porque o whey Ele tem mussificante Ele tem alguns ingredientes que engrossam mais Então tem que pôr mais óleo de coco Mas vamos aqui Para o nosso chocolate branco Que é mais rápido Cada colher de sopa, galera Tem 15 ml, tá? Como a receita são 50 ml Eu coloco mais ou menos 3, 4 colherinhas E vou misturando Se não ficar líquido Pode pôr mais Mas sempre fica líquido Ó Aitinho em pó já Já é mais fácil Agora deu ponto, ó Eu dá vontade de comer isso aqui Assim mesmo, galera É muito bom Óleo de coco já É ótimo para a saúde É uma fonte de gordura natural Uma gordura boa Para o nosso corpo Misturado com leite em pó Nem se compara, né? Nem se fala como é gostoso Ainda mais com a hiproteia Você vai comer gordura e proteína Ao mesmo tempo Dá para encaixar direitinho na dieta Até eu que estou em fase de finalização aí Dá para comer um ou dois aí Agora você que não está a finalização Para comer Com moderação, tá? Vai jacar com comida saudável Bom Sem mais delongas Lógico, esqueci do adoçante Só que eu vou pôr só um pouquinho Na verdade, deixa eu experimentar aqui Hum Vou pôr só um pouquinho de adoçante, galera Põe uma colher de sopa, não Põe meia colher de sopa E mistura Senão vai ficar muito doce Esse leite em pó aqui é muito top Não vou falar a marca, né? Mas procura lá O único que eu achei desnatado Zero lactose Beleza? Nossa, aí que delícia Que delícia Bom, galera Essa é a consistência Olha que top Que lindo que está Ó Certo? E vou colocar aqui nas forminhas E já mostro para vocês Bom, galera Estão aqui Nossos bombons Vou levar para a geladeira E já mostro aí de pertinho Como é que ficou Já ficaram prontas nossas trufas 10 minutinhos na geladeira O óleo de coco endurece rapidinho Abaixo de 16 graus, galera Ele derrete, tá? Então é bom manter na geladeira Vocês forem fazer essa receita E galera, vamos experimentar isso aqui Porque quem está com vontade de doce Isso aqui é um prato cheio, galera Vamos experimentar a primeira de whey Vamos lá Hum A de whey ficou um pouquinho mais esfarelada Mas galera, fica gostoso Esse whey aqui ainda Hum Fica muito bom E agora Hum Eu não posso comer muito, tá, galera Então eu vou comer metade de uma Metade da outra Porque eu estou em finalização Vocês já sabem aí Vamos experimentar a outra E ver como é que ficou Hum 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 Meu Hum Não dá Nossa, muito gostoso Meu Isso é louco Igualzinho um chocolate branco Só que aquele chocolate branco Gostoso, sabe Nossa, galera Meu Minha opinião Façam só de leite em pó Deixa o whey pra lá O whey você toma Faz a de leite em pó Que ficou mil vezes mais gostosa Ficou exatamente igual um chocolate Galera, ficou muito boa Vai ser difícil não comer tudo isso daqui hoje Não posso comer O foco continua Mas nossa, galera Sério Façam em casa aí Ficou sensacional Ou melhor Ficou top Meu Sério Nossa, dá vontade de pegar aqui Não posso Vai dar vontade de pegar aqui e comer Como vocês viram Já estou seco Estou magro Parece uma caveira Mas tudo bem Isso vai passar Eu só vou competir agora no sábado Ontem não teve vídeo Porque aqui em São Paulo Foi feriado Então foi uma correria Teve que resolver o negócio do casamento também E é isso, galera Enfim O vídeo está no ar Gostou da receita Dá aquele like Se inscreve no canal Se você é novo No canal Seja bem-vindo Prazer Meu nome é Thiago Faço receitinhas top Gostosas E saudáveis Que é o que todo mundo procura E é isso, galera Gostou? Já deixa aquele like Se inscreve no canal E Volta depois Nossa Ficou uma delícia Isso aqui